Olá pessoas, eu sou a Raul, eu sou a Gabriela, e você querendo ou não, esse é mais um vídeo de Ragnarco, tchau. Vé, é o seguinte cara, com todo esse hype aí do filme do Godzilla e tal, só lembrar aqui, aqui é Timmy Kong, essa porra, o macacão vai botar pra mamar, vai fazer uma sopinha de calango gostosa pra gente comer, certo? Então, a sopinha de calango é muito gostosa, com os teirinhos de calango. E cara, muita gente indicou esse canal pra gente reagir, cara, com certeza é uma paródia, né, de uns filmes antigos lá de 1960, é, é uma paródia dos filmes, de um filme antigo que tem, que na qual o macacão dá uma surra, faz engolir, lembra desse filme? E qual é esse vídeo, minha chachatinha de mel? Godzilla vs Kong, editueira. Do canal? Do Ghost Edit. Link na descrição do vídeo, beleza galera? Card aqui em cima, no título, vamos lá? Um, dois, três e... Mulher. Chach! Deba-a-a-a-a! Cara feia do caralho, parece um binotário. Voltou, já viu o amor? Muito, pelo mesmo nome, não me lembrei, mas o que eu disse? Aí você correu, chamou seu filho velho, pensando que me faz medo. Ah, Roque, você, e eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você? É o que você quer mostrar? Não vai dar não. Porque não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra. Aqui é para embeu, dá porra. Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó o fogo aí. É o que é, não é? Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó. Só não tem essa coisa. Ó o fogo aí, ó. Fala tudo com manhã, ter ouvido o Heifú, ter ouvido o Gabruco. Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó. Fala tudo com manhã, vai lá mesmo, vai lá amanhã. Mas o meu gol vem pra cá, não dizia me bater. Mil mil de anos depois. Voar, voar, subir, subir. Que viagem é essa, véi? Pra onde vai na misé? Ó o macaco morreu no fio, gente. Coitadinho do macaco. Ai, o macaco tá duro. Ai, o macaco vai cair. Ai, o macaco vai cair. Sem pressão, aqui é Xandão. Eu sou o tar, aí eu dou um enrolamento, desço a montanha e mato todo... Ô, rapaz, levanta, caralho. Ai, caralho. Meu amigo, o que é que tu usou, Danada? Tu é louco, tio? Pega tua mão. Que lombra foi essa? Meu amigo, o que é que tu usou, Danada? O que é que tu usou? Ah, o que é isso? Meu presidente, meu presidente. Meu namorador. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seu. Olha o pau quebrado! Vá! 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 Você tira a mão de mim, meu irmão! Você tira a mão de mim! Vá! 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 Eu também! Vá! 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 Caraca, mano! Mano, eu confesso que eu fiquei surpreendido porque eu pensei que ia ser uma redublagem. Eu pensei que meio que ele ia redublar, assim e tal. Mas botou os memes e ficou top, mano. Ficou top. Eu gostei. Mano, esse filme esses dias eu tinha botado as cenas pra ver, mano. Tipo assim, é muito engraçado, cara. Enfim o negócio na boca do godezinho e tal. Mas pra época era um marco. Engraçado foi o pessoal na época que eu desativei meu Facebook, pessoal fazendo um textão de todas as qualidades do... 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 DO COODIZILA! DO GOODIZILA! Só que, pô, eu tava vendo uma parada aí, cara, e com certeza vai dar Kong, mesmo a pessoa não querendo. Ah, mano, não é questão de roteiro, eu tava vendo que é porque eu acho que perdeu o negócio dos estúdios. Aí o Godzilla vai ter que voltar pra um estúdio que é do... de... de Tóquio. Aí eu acho que é o Universal e a Warner perdeu o direito. Aí provavelmente eles vão ter que matar o Kong, o Godzilla. Kondzilla. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo, assim, não vai gostar, mas se gostou desse seu like. Se você gostou muito, você compartilha com todo mundo nas redes sociais. Tchau, tchau, tchau.